Fala turma, tudo certinho? Estamos na BA 026, é uma rodovia estadual, essa rodovia aqui, ela liga também pra GQ, Pé de Serra, você que tá querendo viajar pra o sul, querendo viajar pra São Paulo, também você pode pegar essa rodovia, essa rodovia ela te deixa em Minas Gerais. Você segue por essa rodovia, onde passa pelos municípios de Planaltino, Nova Itarana, passa também por Maracás, e caso você queira ir pra GQ, também é um atalho, pra você não precisar utilizar Rio Bahia, que realmente na Rio Bahia tem alguns entroncamentos ali, que é um pouco mais complexo, tem Jago Aquara, e aí desce a Serra do Mutum. Essa rodovia aqui é uma rodovia que o tráfego é muito pouco, a gente não vê tantos carros, é pela primeira vez, eu estou vendo pela primeira vez, rodo muito por essa rodovia aqui, e incrível que pareça, é o primeiro ônibus que eu vejo aqui de Camuro Jeep, né, de empresa que faz linha, é a primeira vez que eu vejo, nunca vi. Carreta, eu acho que eu já vi aqui um S20, contando de dedo em todo esse tempo, então é uma rodovia que tem pouco carro, e aí a pessoa pensa assim, Poxa, mas, então não tem acidente, não tem perigo, ó, como a gente sempre bate papo aqui com vocês, o perigo está no condutor, a rodovia, ela está aqui paradinha, Ela pede, né, aí está pedindo sinalização, alguma coisa aconteceu aí à frente, vamos dar uma segurada, Então assim, o caminhão aí, ó, quebrou, aqui quebrou o caminhão, já era, ou bloqueou, né, quebrou ou bloqueou, então assim, Essa rodovia aqui você não vê nada, não vê muito carro, mas, o perigo quem traz é a gente, E assim, a rodovia, ela pede pra você rodar em 60km, você vai rodar 60km, aí tem gente que quer entrar na curva com 120km, né, Aí perde o controle, porque aqui tem muita curva aí, ó, 60km, tá vendo? Aqui tem muita curva, aqui são poucas áreas que você pode fazer ultrapassagem, outra coisa também que essa rodovia deixa, é, com que, Ela se torne aí, ó, curva perigosa, 100m, tá vendo? Com que tenha certa dificuldade, agora isso aí já é parte humana, tá? Então não é nem, é engenharia, é, na verdade, engenharia, né, ó, aqui, ó, guarda de rei aí, todo quebrado, Na verdade é engenharia, né, eu falei aqui errado, mas aqui, ó, vocês podem observar que não tem um acostamento, O carro ali tava quebrado, não teve acostamento, outra coisa, guarda de rei aí, quebrada aí, tudo de acidente aí ao nosso lado direito que a gente passou Entendeu? Tudo quebrado aí, aí não troca, uma subida dessa aqui, ó, uma subida dessa, não tem um acostamento, nem um pouquinho assim, vamos botar aí meio metro de acostamento ou 20cm, bota aí qualquer pouquinho, mas não, não tem. Então ela se torna muito, é muito perigosa, turma, aqui, ó, é um trecho de 90km, aproximadamente 90km, 90km, mas o que você vê de cruz aí no canto da rodovia, Não é brincadeira, aqui mesmo, ó, a outra aqui, ó, ultrapassa o ônibus, eu não ultrapasso, às vezes a gente pensa que vai dar, e aí a pessoa tá vindo lá na sua mão, lá, ó, na nossa esquerda, não dá tempo, não dá pra tirar, que não tem nenhum pouquinho de acostamento pronto. Sinalização, oxe, não tem não, aí a curva, ó, uma curva dessa natureza aí, posto de combustível, aqui só tem um, dois, tem um e dentro de nove taranas e tem outro, né, é, nas margens, mas é muito cara. Cara, o álcool hoje a gente encontra de 3,80, o mais barato que eu achei foi 3,80, aqui na Bahia, em São Paulo tá 3,25, mas na Bahia tá 3,80. Aqui é 4,75, é muito caro, é, no caso, você só vai colocar aqui se você tiver real necessidade, ou você deixa pra colocar dentro de Maracais, porque também em Nova Itarana, em Nova Itarana, em Nova Itarana eu nem sei quanto é que tá hoje. Mas Nova Itarana tá aqui, ó, a gente só ultrapassa nessas condições, ó, entendeu? Aí deu uma boa visibilidade, você passa embora, e muita curva, e parece que o mato já tá tomando a pista, ó, se a gente observa aí, ó, tá tomando a pista toda. Então não tem um trabalho efetivo, né? Assim quando essa rodovia lá teve a revitalização, estava ótima, mas na primeira chuva que deu começou a buraqueira aí. Aí pega e cobre os buracos, faz aquela operação tapa-buraco, né? Mas quando chove, derrete de açúcar. Nossa, mas você tá se queixando, porque essa rodovia não existia, né? Era, mas era de barra, muitos anos atrás. Ah, mas pelo menos quebra... Não, tudo bem, quebra um galho, mas a gente paga imposto, né? Aí, ó. Mas a gente segue com paz, com tranquilidade. Tudo aqui é o nosso lado esquerdo, é queimada. Quando tava queimando aqui, a gente passou, mas já tava bem baixo. Mas ainda tem isso, né? Como é uma área rural, tem muita fazenda, muito sítio, o pessoal costuma fazer essas queimadas. E essas queimadas aí, você perde total visibilidade com a fumaça, né? Então... Mas ainda tem um trecho pior do que esse aqui, que é o de pé de serra. Que faz a ligação ali pra... Você passa por Maracás e segue direto. Agora sim, você indo devagar, indo na cautela, é uma boa, né? Também sinal de internet aqui não funciona. Não que a BR-116 seja toda... Dê pra utilizar, né? Não dá, não dá pra utilizar internet em toda ela. Mas, em compensação, você acha com mais borracharia. Você acha mais... Cidades... Cidades... Né? Você acha um supermercado... Um mercadinho... Alguma coisa você acha, mas aqui é... De uma cidade pra outra é aproximadamente uns 30 quilômetros. E um posto de combustível nesse trecho de 90 quilômetros, né? Não, na verdade tem... É um na beira da pista. Tem um em planaltino nesse trecho de 90 até Maracás. É... Até pé de serra dá 120. Aproximadamente 120. A TGQE aí passa um pouquinho, né? A TGQE deve dar... Ó, esse guardia aqui é novo, ó. Que aqui é uma curva que tem um inclinio, né? Ó. Ó lá. Ó que curva. Sem fim. Posto do calco. Ah não, turma. Tem mais um posto aqui, ó. Posto do calco. Na beira aqui tem dois, né? Só me corrigindo aí. Também tem uns quebra-molas aqui que... 4,35 o etanol. Aqui, ó. É porque também é novo. Novo que eu digo é... Novo que eu digo é uns 3 anos, 2 anos. Mas com calma, com cautela. Respeitando, né? Você vai longe. E aí amanhecer aí do dia aí. Temperatura de 18 graus. É uma área que... Faz um frio. E outra coisa. Quem gosta de rodar cedo, muito cedo. Cedo que eu falo é... 4, 5 horas da manhã. Aqui tem uma... Uma neblina. Que você não enxerga nada. Nada vezes nada. Aqui a gente já tá em planaltina. Agora o que eu vejo de mais interessante no interior... É as casas, rapaz. Aqui tem muito pedreiro de manchia, viu? Né? Olha as casas. Tudo bem feito, ó. O acabamento, ó. Tinendo, rapaz. Galera, trabalha certo. E rápido, né? Essa galera aí vai pra São Paulo. Se faz lá. Nove Tarana. Planaltino. É, mais à frente aí. Aqui é uma... Aparecei nem o nome disso aqui. Por favor, quem souber, me fale aí. Essa... Essa rotatória aqui. Olha só. Aqui, ó. A gente vai subindo. Aqui é pra quem vai subir. Tem duas faixas aqui. Só que aqui você vai ter que ir em beirando. Olha lá, ó. Se não, você vai pra outra pista. Tem que ter bastante cuidado. E aqui a gente vai seguindo, turma. Com a sua companhia. A melhor companhia, né, turma? Olha lá o outro posto. É aquele posto que eu tava falando. Lá na frente. A gente vai... Vai passar por ele. A gente vai finalizar esse vídeo aqui. Passando por ele ali. Pra gente ver se teve uma alteração. De ontem pra hoje, né? Vamos ver quanto tá o combustível. É, rapaz. Baixou. Tava... 4,75. Tá 4,35. Porque eu tava com pouco combustível. A não ser que a placa de trás é... 4,35. É. Baixou. Baixou. Tava 4,75. Tava muito caro. Eu não botei. Eu tava com... 3 bolas. Aí... Ia botar aqui. Aí não consegui botar. Aí eu falei, ó. Vou seguir direto. Aí eu segui. Cheguei em Maracá e coloquei de 4,17. 4,16. 4,16. Também, ó. Um item aqui muito importante é esse pedestre. A gente tava vendo aqui de repente de ver... Pedestre, pedestre na... Próxima, assim, ó. Tem muito pedestre aqui. A gente vê deserto assim. Mas de repente... Esses dias mesmo a gente rodando aqui. Quando a gente foi descendo... Passou um senhor de bicicleta. Com a bicicleta andando. Ele andando e pôs na bicicleta. Passou. Rapaz... Aí eu segurei, segurei. Aqui, ó. Aqui mesmo é um trecho. Que eu só vou com calma. Só vou... Com cautela. Olha só. E lá na frente tem uma curva. E ó quem vê lá, ó. Vermelhinho, ó. Uma sinalização, um milagre. E o mato aqui pra baixar. Tava um pouco mais alto. Olha só. Aqui eu entro bem devagar. Aqui eu entro em... Tem o amor à minha vida. A vida dos outros. Aqui eu entro em... 60, 70. Porque, ó. Aí tá vendo? A gente tá subindo. A gente tá vendo, não. Mesma coisa aqui nessa curva, ó. E aqui tem muita gente que corta caminho. Porque... Não vai pegar tanto... Pedágio. Aí tem carro grande. Tem muito carro pequeno. A gente não sabe que... Que tá vindo de lá pra cá, né? Se tá ultrapassando. Se não tá. Eu sei que eu não tô. Olha lá a outra aí, ó. Tem uns cones ali na frente. Ixi, misericórdia. Olha aí, ó. Olha aí, turma. Rapaz, a gente falando, né? Olha aí. Olha o tamanho. Olha pra aí. Carro tanque, maluco. Misericórdia. O Detran já chegou aqui. Opa, aí. É carro tanque. Vixe, vixe, vixe. Motorista aí. Lascou a... Ah, não. Ali mesmo. Rapaz, não. Ali é o que tá no carro branco. Ali veio dar o apoio. Misericórdia. Você viu, velho? A cabine. Não dá nem pra parar aqui. Olha aí, pra você ver. Como essa pista é tão crítica. Não dá nem pra gente parar. Pra gente ir lá gravar. Pra mostrar pra vocês. Porque não tem condições aqui, ó. Não tem onde parar. Não tem um... Até na entrada dessa fazenda. Não tem como. Olha pra aqui. Ele deve ter se perdido aqui, ó. Desceu aí e tombou. Olha que curva, gente. Ó. Aqui a gente aí sinaliza também pros colegas, porque... Porque às vezes tá descendo sem saber. E aí desce embalado. Não dá tempo. Vem carro subindo. É que é uma área que não pega a rede. É, não pega a rede. Não pega a rede. Não pega a internet. Não pega nada, né? É. Aí é complicado. Ali vai ser... Ali. Eu tenho pena de quem... Vim na hora que... For tentar tirar aquele carro dali. Porque vai engarrafar isso aqui. Aí você vai ver muito carro. Ali vai ser um transtorno pra poder tirar aquele carro dali, é. Pista pequena. Não tem um acostamento. Na curva. Pronto. E o motorista ali... Eu acredito. Eu acredito que não morreu. Pelo que eu vi ali na cabine. Eu acho, né? Eu não sei mais que a cabine tava amassada. E tudo espalhado do jeito que tava ali. Mas deram pra vocês verem aí, né? Foi o que eu falei, tu. Foi... Foi eu falando, rapaz. E ali foi de manhã madruga. Ou de manhã cedo, foi agora. Ali só no rádio... Só no rádio ali pra chamar. Por que não pega a rede? Não tem internet. Tempo seco. As crianças tudo tossindo aqui também. Fica... Tem hora que o tempo tá muito seco. Então se limpa pro lado de cá. Vinha com um xaropezinho. Porque é cofre, cofre é viagem de tudo. Olha aqui aí, pai. Muita gente mesmo. Eu não... Vou tacar pedra, mas... Ó, uma reta dessa aqui, ó. Cara aí... Bota tudo mesmo. Não, pai. Quilômetro 195. Não tem... Não tem o acostamento. Não tem... Sinalização aí, bem, ó. É poucas sinalizações. Você viu aí o trajeto? A gente rodou aqui aproximadamente... Olha a outra curva aqui, ó. Você subiu... Em cima da curva. Aí tem que vir na manhã, mano. É uma rodovia... Eu confesso que a primeira vez que... Eu rodei aqui... Eu falei... Rapaz, existe? Rodovia existe. Agora o bom... É que você não vê tanto carro. Não é uma rodovia logística como a 116. A 251. A 040, não é. Então é uma estadual... Mal cuidada... É a 06. Aqui, ó. Ó. Você... Você passa... Tirando o seu ombro. Aqui. Gente, se fora. Aí o solzinho aí, ó. Refletivo. Deixa eu dar uma limpada aqui pra... E as entradas das fazendas... Tem que ter um pouco de cuidado... Porque mesmo que você queira encostar aí... Aí, ó. Mais cruz. Na entrada das fazendas... O que acontece... É... É muito alto, né? Aí quando você passa... Dependendo do seu carro também, né? Se tiver com um carro mais alto... Não tem problema nenhum... Com os pneus grandes... Mas se for um carro pequeno... Na hora de entrar aí... Tem bastante cuidado. Caso queira, né? Ter um desejo de parar... Eu paro... Eu paro sempre assim... Quando eu quero parar... É... Tô com meus filhos aí... Estão querendo fazer alguma coisa... Quer fazer um xixi... Aí eu paro... Há três dias... Três dias atrás... Eu tava vindo... De lá pra cá... E aí o que acontece... Tinha um caminhão... Quebrado... Eu acho que a gente não passou pelo trecho ainda... E era depois de uma subida, né? A paz... Pra fazer a ultrapassagem desse caminhão quebrado... Porque... O caminhão quebrou no pé da ladeira... No caso, quem vinha daqui pra lá... Descia, não via... Destampava... Aí a pessoa vem com... Oitenta que vem... Já tem uma certa dificuldade pra tirar... Já não consegue tirar... Trecho bonito demais aqui... Aí você tinha que ultrapassar o caminhão... Que tava quebrado... Aqui tem esses... É... Carcará, né? Aí, ó... É um trecho muito bonito... Com os seus riscos... BR-026... Galera, não esquece aí de se inscrever no canal... Ativar o sininho pra ficar por dentro... De todas as novidades... Quer bater um papo? Deixe nos comentários aí abaixo... Pra interagir aqui no... No nosso canal... Será muito bem-vindo a sua dúvida... Sugestão... Opinião... É... Área urbana... Tudo bem... É... 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 Área urbana Muito boa, né? Aí, ó Essas sinalizações mesmo de quebra-mola aí Foram feitas há pouco tempo Outro dia, eu vim aqui, rapaz Quando eu fui ver, eu já tava em cima Era tarde demais Aí embrulhou o menino Aqui, ó Tem uns Olha aí as galinhazinhas Ciscando Na beira da pista Implantação de empim Coisa boa, viu? Os pés de jaca E aqui tem água, viu? É outro ônibus Mas esse eu não sei se é comercial, não Olha só, turma Que curva Aí vem essa curva E aqui tava cheio de buraco Ajeitaram Ó E aí vem O mostrão aí, ó Grandão Ó Outro trecho aqui Deu água Mandou eu vou, né? Mandou Mandou eu vou Quilômetro 183 E aqui é que segue Na sua companhia Olha só, turma Com uma reduzida Legal, ó Dá pra ver aí, ó E lá na frente tem outra Aqui na neblina Aqui é muito Muito complexo Aí eu não gosto não Eu até gosto Um pouquinho da chuva, hein? É perigoso a chuva É, mas eu gosto da chuva Um pouquinho, ó Mas Na neblina Esse, na verdade É o melhor clima Esse clima Tem gente que gosta De muito sol, né? Deixa só no bala ali Ó E aqui É, eu não sei nem o nome Dessa região aqui Mas é, são regiões Só de fazenda Não tem mais fazenda Tem uns povoados Aí, ó Pra atualizar vocês É um dia de domingo Hoje, tá? Então, aí o fluxo cai mais É manhã Ó os caras de alfinho E aqui Apresento pra vocês Um pequeno trecho Turma Dessa vista Privilegiada Do quilômetro 179 Aqui da BA 026 Uma rodovia Muito perigosa Um alto índice De acidente Mas Se a gente dirigir Com cuidado Cautela A gente vai longe Que Deus abençoe Sua vida Continua nos seguindo Não esquece De se inscrever No canal Ativa o sininho Pra ficar por dentro De tudo E quer dar uma sugestão Uma opinião Bater um papo É só chegar aí abaixo Deus abençoe E vale E vale E vale E vale